Então aqui agora tem que fazer um serviço bem interessante aqui Que é soldar aqui essa peça que veio lá de dentro do carro nessa aqui Nessa lata aqui E fazer um suportezinho para prender o paralama no lugar certo aqui Agora não tem mais aquele que usava antes Então vou ter que fazer um suportezinho aqui Para prender o paralama Vamos ver como é que vamos fazer isso aqui Então a primeira coisa é soldar essa lata aqui Aqui Eu soldei aqui Vou encostar isso aqui E agora eu vou ter uma dificuldade que é para juntar isso aqui Vamos ver aqui Juntar essa peça aqui Olha lá Juntar essa peça Nesse metalão aqui Não posso deixar esse corte aqui Então acho que vou colocar um outro metalão por fora aqui Para retar isso aqui Vamos ver se vai ficar melhor Se eu colocar um metalão aqui por baixo Quem sabe pode até dar certo Pegar um metalão lá Coloquei por baixo aqui E aí eu faço acabamento tudo aqui Tudo junto aqui Porque aqui eu não consigo Unir esse metalão aqui Não tem jeito de eu soldar isso aqui Desse jeito aqui Não tem como Olha lá Como é que eu vou soldar isso aqui Está vendo? Não tem como não Então a ideia é encaixar esse metalão aqui Aí eu consigo soldar o metalão nessa peça E essa peça no metalão Tipo assim Mais ou menos assim Isso Desse jeito Aí eu consigo Está vendo? Aí eu consigo fazer o acabamento Desse jeito aqui Eu não vou conseguir fazer o acabamento aqui Agora aqui Aí fica fácil Está vendo? Eu vou segurar ele no macaco Vou tentar dar uns pinhos de solda E ver o que que acontece Uai menina é perigoso Esse trem dá certo Pois eu junto aqui Ó Aqui eu vou ter que cortar aqui No rumo do parafuso Está vendo? Porque esse parafuso vai permanecer aí Então eu vou fazer um dentezinho aqui Para ele entrar lá Encontrar lá Mas eu acho que vai ficar bom Ó Aí depois eu consigo até acertar Primeiro Depois a porta ali Alguma coisa assim Mas eu vou ter uma base Muito bom Acho que eu consigo colocar isso aqui Desse jeito Aí eu consigo soldar Essa peça nessa E essa nessa E já fica dado o acabamento Como disse aqui Eu vi que tem dois parafusos Tem um aqui E outro aqui Então eu vou marcar lá Para poder ter Como chegar para lá Eu venho aqui Aí eu marco aqui onde está Então eu preciso fazer Esse dente aqui Ali E ali Para encaixar aqui Olha esse meu Está vendo? Agora encaixou aqui Está vendo? Só que coisa Olha lá O nosso dentinho aqui Encaixou bem Aqui Ah meu Deus Olha aquilo lá Ah nem Ah meu Deus Prossiga Então agora amanhã Eu consigo soldar Essa peça aqui E essa outra aqui Já vai ficar o acabamento pronto Depois eu vou ter que acertar Aquela porta ali Mas vai dar tudo certo Mas vai dar tudo certo no final Assim esperamos Aí Olha o nosso acabamento por baixo Como é que vai ser Desse jeito E agora Mais uma vez Prossiga O que está acontecendo? Então agora eu vou Cerrar aqui E fazer o acabamento Como essa lata aqui Não foi cortada certo Que eu não pensava Em fazer desse jeito Ficou subindo aqui Agora eu vou passar Uma lata fechando aqui E outra fechando aqui E soldar Aqui por baixo Aqui nesse canto Então solda aqui Aqui E fecha aqui Vamos cortar a lata Aqui no formato Desse papel E vai ficar assim Bem fechado agora Exatamente isso Para prender essa peça aqui Então depois de feita A peça aqui Está feito lá dentro Eu notei que ficou Alguma coisa aqui Que não ficou Do jeito que eu queria Essa peça Tinha que ter sido Mais comprida Um pouco Mas agora Como já está feito Então agora Eu vou ter que Refazer isso aqui Vou pegar uma chapa Lesa tipo essa aqui E vou refazer a peça Aqui Para dar certo Porque tem jeito Que não ficou bom não Ficou um trem desencontrado Parece que foi feito No facão Assim não pode não Então vou refazer isso aqui E a minha ferramenta Para fazer a peça É uma morsa E essa marreta aqui É o que eu preciso Para fazer essa peça Aqui Está aqui A nossa peça Feita Na nossa dobradeira Está vendo Isso aqui Vai ficar aqui Desse jeito Exatamente assim A nossa peça Está colocada aqui Agora eu tenho que arrumar Um jeito de prender O para-lama Então eu vou colocar Essa peça E a peça Agora eu encosto O para-lama aqui Está vendo E ele apoia O para-lama E é isso aí Vai segurar o para-lama Agora eu vou para-fusar Ele bem aqui Então eu prendi o para-lama Aqui Talvez eu faça um acabamento Aqui depois Para não ficar desse jeito Então agora a gente sabe Então agora a gente sabe Que a peça está toda presa Aqui Tudo preso A visão aqui Ficou desse jeito Aí Olhando assim de lado Não ficou tão diferente Assim Então o carro está apoiado ali A segunda barra está apoiada Aqui no macaco Aquela aqui Está vendo Apoiei ela aqui no macaco E agora eu vou soldar ela Na lata do carro E no nosso chassi Ou na nossa longarina E aqui eu tenho o seguinte problema Se você observar essa porta aqui Você vai ver que aqui está mais alto E aqui está mais baixo Está vendo que está fazendo assim Desse jeito Só que acontece o que Se eu abaixar essa porta aqui Pegar isso aqui E abaixar aqui Que tem jeito de regular Ela vai bater aqui Olha o que está acontecendo aqui Isso aqui é desde antes De cortar o carro Então eu não sei Como é que eu vou fazer isso aqui Está vendo que aqui Está mais alto aqui Está um pouquinho mais alto Aqui sim a porta está abrindo e fechando Só que quando eu abaixo A porta fica ruim para fechar Por que ela fica ruim para fechar? Porque ela bate aqui Está vendo aqui Alguma coisa mal sucedida Já aconteceu aqui E agora eu não estou conseguindo Acertar isso aqui Porque veja bem Pode perceber Lá no meio Está mais baixo Vamos ver se eu consigo Levantar aqui um pouquinho Levantar esse canto aqui Para ver se melhora Mas aqui eu não sei Como eu vou acertar essa porta Porque olha lá A porta ela começa de um jeito aqui E termina de outro aqui E nada tem a ver com o que foi cortado lá Porque já estava assim antes de cortar Então aqui eu vou ter que regular a porta E talvez ter que cortar aqui Na lata do carro Vai ser a solução que eu estou achando Porque desse jeito Porque desse jeito aqui não pode ficar não Está vendo que situação Então aqui agora Eu não sei como que eu vou ter que fazer Mas tem que arrumar isso aqui Não pode ficar assim não Vou ter que regular lá Com a porta reta E o que passar aqui Eu vou ter que tirar na lata do carro Esse aqui já foi batido Certeza né Eu já mostrei isso aqui Mas vou mostrar de novo Essa peça aqui Ela foi refeita na massa Está vendo Desde antes Quem viu o começo do vídeo aí Me sabe Que essa peça aqui foi feita na massa E a massa Nem na massa não fizeram a peça certa Do formato certo Então agora eu vou ter que me virar Para fazer essa porta aqui dar certo Então eu vou abaixar esse canto aqui Para vocês verem o que acontece Quando eu abaixo aqui Então eu disse ela lá Quer ver o que vai acontecer aqui Olha lá A porta pegou aqui Está vendo Olha lá Aqui Nesse lugar aqui Está alto Está vendo que aqui está longe Está longe Está longe Quando chega aqui Olha só o que aconteceu com a porta Está vendo Então eu vou ter que cortar Eu coloquei ele lá por dentro Coloquei o macaco aqui na porta Vou levantar ele aqui E vamos ver se a porta levanta Levantou um pouco aqui Está vendo Esse é o macaco aqui E vamos ver que jeito ficou essa porta Melhorou um pouco Porém Está agarrando aqui Está vendo Então aqui eu vou ter que dar uma comida na lixadeira Aqui não vai ter jeito não Está vendo Ela já está o mais baixo que ela pode ficar Então aqui Já encostou Então observa aqui A porta está longe aqui Aí quando eu vou subindo aqui Olha o que aconteceu aqui Está vendo Então isso aqui Eu tenho que dar um jeito aqui Tem que tirar aqui Tirar na peça aqui Está vendo Até ficar Desse jeito aqui Vai ser o jeito Não existe regular para isso aqui Que a peça foi montada torta Quando o carro foi batido Então ou eu tiro na porta Ou eu tiro nessa peça aqui Vamos ver aqui Parece que ela foi montada para cima Aqui Não sei Alguma coisa está estranha Talvez eu tire nas duas Para não pegar de mais em uma E de menos na outra Talvez eu mande a lixadeira Aqui no meio E posso tirar das duas peças Ao mesmo tempo Nossa Porque está muito estranho O que tem ali Porque depois que o carro Chega nessa situação Aqui Na hora de ter dó Mas não Então vamos ver O que dá para melhorar aqui A dó aqui já era Depois que já cortou o carro no meio Depois que o carro chegou nesse nível aqui Não adianta ter medo de cortar não Então agora já acertou mais um pouco aqui A peça A peça já não está mais tão escorrida Igual estava antes Caída para lá Então melhorou um pouco Porque ficava encostada aqui Agora aqui já não encosta mais Aí depois eu dou o acabamento Quando for pintar Mais aqui Lembra que aqui ficava encostada aqui E muito longe lá Agora continua longe aqui E não está mais encostada aqui Eu passei a lixa aqui Lixei aqui E lixei aqui também Foi o que deu para fazer Por enquanto Então Tem hora que tem que fazer Outros métodos Sem ser o original Porque o original aqui Não tem como mais Mas aí Nossa porta agora Melhorou um pouco Porque estava muito estranho Muito escorrido para lá Agora já não está mais Está escorrido Melhorou Aí Agora vai Melhorou bem mais Essa porta Olha só Agora eu posso dar uma parada aqui Esse ferro aqui E depois dar o acabamento lá Porque eu estou colocando Essa barra aqui A pontinha ali Então agora depois Eu vou unir As duas peças Essa daqui Com essa daqui Só dar tudo na carroceria Igual eu já comecei Mas é isso Tem hora que precisa fazer Esse tipo de coisa Senão não dá certo É isso aí Ó Então vamos ver aqui Como é que ficou O fechamento da porta Vamos ver Ó É isso aí E essa é A nossa limusine Olha lá que coisa Olha só Como está ficando bom Nossa limusine Olha só Impressionante Uma coisa dessa Olha só Olha só Olha só